Olá amigos associados da revista Padaria 2000, meu nome é Fernando de Oliveira, sou responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, trouxinha doce. Vamos aos ingredientes. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1000 gramas, água 400 ml, fermento biológico seco 20 gramas, sal 30 gramas, açúcar refinado 150 gramas, margarina 60 gramas, leite em pó 30 gramas, ovos 200 gramas, aproximadamente 4 unidades, reforçador para pão 5 gramas e margarina para foliar 400 gramas. Para o recheio vou utilizar doce de leite 400 gramas, goiabada cortada em cubos 400 gramas. Agora vou iniciar o preparo da massa, vou acrescentar na matedeira todos os ingredientes secos, a farinha de trigo, o açúcar, o sal, o leite em pó, o sal, o leite em pó, o reforçador, o reforçador e o fermento. Vou deixar bater por 2 minutos em primeira velocidade. Agora vou acrescentar o restante dos ingredientes, menos a margarina folhada. Vou colocar os ovos, a margarina e a água aos poucos. Agora vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até atingir ponto de véu. Cheguei ao ponto desejado da massa. Agora vou levar para a mesa. Agora vou abrir a massa, vou enfarinhar bem a mesa. a massa também e com o auxílio de um rolo vou abrir a massa. Agora vou acrescentar a margarina folhada no centro da massa. vou terminar de espalhar ela e vou dar uma dobra de 3. vou polvilhar farinha de trigo sobre a massa e abrir ela novamente. vou polvilhar farinha de trigo sobre a massa e abrir ela novamente. vou dar outra dobra de 3 novamente. vou polvilhar farinha de trigo sobre a massa e sobre a mesa. Vou abrir deixando uma espessura de 1 centímetro Agora vou cortar a massa em quadrados De 10 centímetros cada lado Vou rechear as trouxinhas com dois tipos de recheio Uma com goiabada E a outra com doce de leite Agora vou fechar as trouxinhas Vou abrir bem as pontas E fechar desta forma Sempre colocando a última ponta por baixo E espremero bem Arrumei as trouxinhas em uma assadeira lisa untada com óleo Agora vou pincelar ovos E levar para crescer em armário fechado por 30 minutos Após esse descanso Vou levar para assar com as seguintes temperaturas Forno tipo turbo a 140 graus Forno tipo lastro a 180 graus Por um tempo aproximado de 20 minutos Bom amigos associados A receita da semana está finalizada Esperam que tenham gostado Sempre que precisar Conte com o DAT2000 Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima